Mocidade! O Paz de Miguel! Canta, Mocidade! A festa é nossa! O abelido cheio de caixada que abriu Brilhou, brilhou na passareada Tem a mocidade independente Saco de Lançar, galera Com o abelido chegou A estrelaria brilhou Brilhou, brilhou na passarela Tem a mocidade independente Saco de Lançar, galera Uma explosão, uma explosão de luz e cores A festa vai começar Vai começar, velho! Deixe ser mais construbrante A roleta vai rodar Na supremacia O asso gira O asso gira O asso gira é o meu samba São os planetas em sintonia Transmigindo emoções Todos numa só bandeira Salve a cidade de São Sebastião Oh, musa! Oh, musa! Oh, musa! Me leva! Quero viajar na criação O afã da consagração O afã da ponte O meu Brasil Oh, meu pai! Oh, meu pai! Oh, meu pai! Meu velho é Estrela Sou o filho imaginário da canção O vento sopra no tempo Esquitos em papel Sou rock star Sou Padre Miguel Com os tambores Com os tambores Com os tambores Quanta guitarra tocar, tem rock no samba, tem sim, eu quero festejar, todo mundo melhor, tem amor de musical, prologando o show, se lembra, mexendo, com os tambores, assim, quanta guitarra tocar, tem rock no samba, tem sim, eu quero festejar, todo mundo melhor, tem rock no samba, tem sim, eu quero festejar, prologando o show, se lembra, mexendo, com os tambores, o patrimônio da humanidade, eu falo na energia, é um samba, tá aqui, com o rock de lá, na ola da galera, tem batido, com a harmonia, tem sinfonia, compreendo a linha, no Equador, dignidade, liberdade, igualdade, na paz, Suci, eu quero festejar, se lembra, mexendo, Mexico, todo mundo melhor, tem toma mesmo, se lembra, m Ursula, nunca me sente, com 살�, tally, vou a criança, tally, vou pensar, pois, Gunna, mandáumnu, É a nossa comunhão, uma é a mão no pulmonar O proquerírio chegou, a estrela guia brilhou Brilhou, brilhou, rapaz dela É a mocidade independente, saco de dançar O proquerírio chegou, a estrela guia brilhou Brilhou, brilhou, rapaz dela É a mocidade independente, saco de dançar Uma explosão dos encolhos, uma festa vai começar Desde o cenário mesmo grande, a roleta vai rodar Na supremacia, o arco estira, pode ir a produção Sofrentos em sintonia, transmitindo emoções Todos numa só bandeira, a mocidade Me soltar de almoça, o almoça, me leva Quero viajar na criação, tua fã, da moçada Foi a morte, o meu Brasil No ar, meu perespeu, sou o filho imaginário da canção Ouvindo, ouvindo, sopa no meio, esquerdas em pátria Talvez, meu perespeu, sou o cav. O que é invadido? A direita, o Dorcar? Tenho aqui no samba, pense que eu quero festejar Vou no mundo melhor, venha ao nosso musical Tô rodando o show sem cantar, mexe com o tom Com os tambores, a gente pode gritar, a tocar Tenho aqui no samba, pense que eu quero festejar Vou no mundo melhor, venha ao nosso musical Tô rodando o show sem cantar, mexe com o tom O patrimônio da humanidade, que é para a energia E o presidente maluquiana, com voz de lá Na ola da terra, sem baixa e fluia, no dia Em sinfonia, com voz de lá Vou no mundo melhor, dignidade, liberdade e vontade Na base pra fortes, com voz aberta A vida em cena, universal O rio de estrelas, chega a Portugal Na areia, eu no trabalho, o verdade de paixões Vou ter que confiar na ponta e sem corações E a partida desse canal Em nosso barulhão, um elo cultural Colarando o rock e rio e chamo Estrela e guia mudou Brilhou, brilhou na passarela É a mocidade independente Saco de nulla Galera do rock e rio e chamo Estrela e guia mudou Brilhou, brilhou na passarela É a mocidade independente Saco de nulla God bless you all! I love nocidade!